Fala galera, estamos aqui para mais um episódio no nosso Vale Encantado e olha só o que a gente tem aqui ó A Nala já tá mandando ameaça Eita nossa, ela já tá mandando ameaça ali pro Criolofossauro que está só observando Ela tá machucada aqui, então ela já participou de uma batalha E eu acho que foi contra ela mesmo aqui ó Eita nossa, tá machucada também pelo que dá pra ver E aqui a gente tem uma caçada Olha só, já saiu de uma batalha e foi caçar um drill né, um almoço Correu aqui pro meio do mato, tá lá ela, os drills aqui correndo tudo Caraca, olha a caçada galera, olha a caçada Já chegou como aqui ó, olha os drillzinhos correndo Pegou, nossa no meio do mato, já era E no meio do mato de novo né, porque no episódio anterior ela já tinha Ela não, eu não sei se foi ela que caçou na verdade, acho que não foi né, não foi, não foi Mas os ceratossauros já tinham caçado mais uma Ah, não acredito Vai pegar mais um, ah tá, isso aí drillz, sai correndo Galera, já começamos aqui na loucuragem Na loucuragem E ó, chegou, cara que chegou ainda Olha só Criolofossaurinho aqui, já aproveitou e vai devorar a carcaça Enquanto a Nala tá tomando água Ah, essa vai ser a minha melhor ficarice Muito bom, estamos aqui novamente então no nosso episódio Dessa vez vai ser o episódio onde a gente vai colocar mais herbívoros Teremos aí brachiosauros e anquilosauros a pedidos de vocês É claro, nós temos aqui os brachiosauros com o líder chamado de Braquinho E nós temos também os anquilosauros com o líder chamado de Bolota Uma clara referência aí ao nosso, claro, acampamento jurássico Bolota, é você? Excelente escolha Os dois, lembrem aí de comentar nos comentários Os próximos dinossauros e também os nomes para os nossos dinossaurinhos E claro, vamos liberar aqui pelo ar Já vamos colocar, deixa eu ver Acho que eu vou colocar alguns brachiosauros pra cá, ó Beleza? E já liberamos o resto aqui pela frente mesmo Aí, pronto, esses dois últimos aqui liberados pela frente E o resto aqui pelo ar A gente vai fazer a mesma coisa aqui com os anquilosauros, né? Colocar mais alguns aqui afastados Beleza? Eu vou botar mais esse aqui, ó, depois E o resto aqui vai ser liberado pela frente Depois a gente libera esses aqui pelo ar Só esperar que eles já serem enviados E é isso aí, galera Já presenciamos ali, então, uma caçada Infelizmente a gente não pôde ver a batalha que ocorreu, né? Entre o Ceratossauro Nala, a Ceratossauro E a Criolofossauro foi a Orion? Foi a Orion que lutou? Agora eu não sei, acho que não foi não Não foi não, foi a Actrox que lutou na verdade Será que o Orion vai se vingar da namorada? Vai atacar a Nala pelas costas aqui enquanto ela tá se coçando e dormindo? Não, só passou aqui mesmo Aí já tá perto ali, ó Pode ser que os dois ataquem a Nala, imagina Ah, já quero mostrar uma coisa interessante pra vocês Mas é que nosso laguinho aqui devido a falta de chuva acabou diminuindo, né? Aqui também, vocês podem ver, ó Tá mais fino Então, pelo que parece, a gente infelizmente já vai começar a tomar aí Aqueles danos devido a falta de chuva e etc E aqui nós temos já os Anquilosauros saindo Aqui nós temos os Brachiosauros também saindo Vamos escolher essa aqui, ó Vai ser a Braquinha Aí, ó A Braquinha, meio branquinha Marelada, na verdade, né? Saindo aqui bem faceira Eu acho que eles vão subir aqui pra cima onde tem bastante floresta Ou talvez virem pra cá, ó Vão ficar ou nessa região aqui Ou nessa outra região aqui em cima Eu acho que... Eu acho que eles vão subir, mas pelo que parece estão descendo aqui Pode ser que eles fazem a volta também Até se adaptar bem perfeitamente E aqui nós temos já os outros Brachiosauros que estão bem afastados Deixando os dois por aqui Eu acho que já vamos deixar eles bem espalhados Que é bem interessante Assim como os Anquilosauros que já estão nessa região aqui Tem mais Anquilosauros aqui pra cá E vamos procurar um meio azulado aqui Esverdeado e azulado pra ser chamado de Bolota Esse aqui é bonitinho, galera Vamos botar o nome de Bolota esse aqui, ó Esse que tá descendo vai ser chamado de Bolota Aí, perfeito Bolota 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 Já liberado Está aqui no nosso Safari Muito obrigado pelo nome E é isso aí Vamos continuar observando aqui os dinossauros Enquanto eles estão aqui se estabilizando ainda Né Tentando ali Identificar onde estão Né Estão tentando Conhecer o ambiente E a gente fica aqui olhando Os outros dinossauros enquanto isso Ah, e claro Não posso esquecer, cara Quase esqueci, galera Quase, quase Que tem que soltar pelo ar os outros aqui também Esses aqui, ó Senão eles iam ficar moscando lá, coitados E o que que eu falei, galera Olha só onde eles estão Bem aqui Indo pra floresta já Tá aqui o outro Brachiosauro Maravilha Deu tudo certo Tem uns aqui Ó, estão indo pra água Vão tomar água e depois subir, com certeza Muito bom, galera Muito bom Tá indo como planejado, né No caso Aqui nós temos um Ceratossauro Está passeando aqui Talvez ele vá Vá dormir Eu falei que ele ia tentar caçar, né Mas ele vai dormir Deixa eu ver como é que ele está de fome aqui, ó Vamos verificar Ahn Tá Aqui está tranquilo Tudo de boa De saúde ele está ok Não dá pra ver, infelizmente, a comida Porque a gente não tem um guardinha aqui, né A gente está com falta De repente eu até coloque Espalhados por aqui Nós temos um Galimimos Que está se alimentando aqui Bem de boa O parque ainda está muito calmo Embora a gente já tenha presenciado Bem no começo Algumas caçadas Mas ainda assim está bem calmo E aqui está a grande maioria dos dinossauros Olha só Temos os Brachiosauros Junto com o Galimimos Junto com o Ceratossauro Está todo mundo misturado aqui Vai demorar um pouquinho Até eles começarem a migrar mesmo Realmente Ih, parece que Ah, eu não acredito que ele vai caçar Sério? Vai caçar um Brachiosauro? Olha a audácia desse Cerato Chegou aqui, vamos ver Oh Pegou na perna ali, galera Que isso? Coitado do Brachiosauro Olha a audácia Nossa, está com 100% Está de boa ainda Ah, chegou a Nala Vai caçar Passou Mordeu Nossa, mais uma mordida ali na perna Não, Nala Para que fazer isso? Deixou ali com 83 Está descendo 80 78 Caraca Muito sangramento aqui, coitado Ah, eu não acredito Vai atacar o Brachiosauro E agora? Não Ataque de Ceratossauro Aqui neles Mordeu ali Já deixou machucado E a manada sai correndo Isso, sai correndo Eu achei que eles iam subir A manada de Brachiosauro Mas no final Eles vão descer Até porque Eles estão sendo afugentados Pelos Ceratossauro Aqui Nossa, galera O ponto que está 95 agora Está descendo muito rápido E aqui está com 30 já 29 É, vai falecer Infelizmente Não, vai atacar de novo Não, para de atacar aqui Nossa Está tentando fugir ainda Coitada Não, Brachinho Coitado, né Na verdade é um macho Nossa, vai atacar outro Esse Ceratossauro Está muito louco, velho É Indominus O que é isso? Caiu Não, faleceu Um Brachiosauro Já era Um Brachiosauro Já era Nossa, está vindo Ela atacar De novo 43 Ah, agora já era Brachinho aqui vai cair Eu espero que não tenha mais Caçada aqui Depois disso Eu espero que ele pare Mas infelizmente A nossa Brachinho Aqui, ó 10 7 Caiu Não tem mais o que fazer Perdemos aqui Nossa, mordeu ele de novo De novo, velho De novo Zero Caiu Não Não Caraca, está pior que Indominus O que é isso? Já derrubaram dois Esses Ceratossauros aqui Tem que ser parados? E essa aqui já está com 52% 51 49 Acho que vai cair também Bom, acho que vamos parar agora, né Nossa, velho Olha ali a batalha Derrubou Nossa, eu vi de longe Esses Ceratossauros Estão sinistros, galera Estão sinistros O que é que está acontecendo aqui? O que é que houve? Nossa Os caras estão liquidando com tudo Ainda bem que aqui na parte de cima Essa parte de cá Não tem, né E nem aqui para baixo Não tem carnívoro Os bichos dizimam tudo Nossa Até outros carnívoros Como a gente presenciou aqui Uma briga de longe Está passando aqui Bem de boa Como se nada tivesse acontecido O bom é que Nó, caiu mais um É, já era Só tem um Brachiosauros agora E esse Brach vai ter que sair daqui Caraca, extinção dos Brach Acabaram de chegar E já estão sendo extintos Nossa Foram quatro eliminações aqui, ó Quatro E esse Brach acabou ficando solitário Coitado Vamos ver o que tem para cá, ó Ó, os Brachios se separaram aqui Que é uma boa ideia Vamos ver o que tem aqui, ó Ó, um Galimimos já saiu correndo Espero que Serato não casse Ele está com fome? Será que dá para ver agora? Não É, infelizmente Não dá para ver nada Nó, coitadinho do Orion, véi Sério Coitado Ó Vai chorar aqui agora Que chorar o quê? Vai se alimentar, véi Ai, galera É o reino animal, né Fazer o quê? O reino jurássico, no caso E bom, pessoal A gente vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado Se divertido Foi muito sinistro A gente teve a presença ali Dos Brachiosauros sendo eliminados Aí depois de uma batalha, né Entre a Nala ali E o Criolofossauro E o Orion se alimentando ainda E a grande expansão também Do nosso Safari aqui Do nosso Vale Agora tem dinossauros por toda parte Claro que ainda faltam muitos ainda Então comentem aí nos comentários Os próximos dinossauros Que vocês querem ver aqui Beleza? Valeu Muito obrigado Até mais E tchau Fui E tchau